Na Show de Cozinhas você realiza o seu sonho de ter uma cozinha novinha em folha, porque você vai pagar em 10 pagamentos iguais. Se quiser levar a cozinha todinha, prontinha, com eletrodomésticos, os eletrodomésticos você paga em 5 vezes iguais. Vendedores projetistas fazendo o projeto pra você no computador. Totalmente grátis é o orçamento pra você. Vem aqui, senta, bate um papo, passe as suas ideias pra ele, olha, eu tenho certeza que você vai ter uma cozinha campeã. Exemplo, vou começar com essa aqui. Essa aqui é a Solaris, certo, Léo? Delano Solaris são 5 peças, 10 parcelas de R$ 80,00 com a fórmica Diagonale Marfim, né? Ora, se você quiser, eles podem também fazer a área de serviço pra você, tá? E combinar, deixar tudo muito mais bonito aí na sua casa. Vai ficar bonito, não vai? Você vai pagar em 10 vezes. A taxa é de? Taxa 2,46% ao mês, mas o seguinte, não subiu não. Nós chamamos aqui o fornecedor, brigamos com ele, agora é hora de vender. E se você quer comprar, se quer nos vender, vem conversar com a gente. E o preço, nós reduzimos o nosso lucro comercial. Com isso, o preço hoje tá mais barato do que ontem. Vem conferir, aproveita e agora, hein? Outro exemplo, aqui, ó. Vamos lá, cozinha toda esquina e latina. São 17 peças, 10 parcelas de R$ 153,00. Show de cozinha, 50 montadores, com radinho pra você localizar a qualquer hora. Você tem marcenaria dando uma boa prestação de serviço. E você tem aqui também puxadores pra personalizar a sua cozinha. Liga pra central, que é 222-3311. De segunda a sábado. Domingão, vem correndo, compra, você tem lá pra 386261. Pinheiros, 8814563. E você tem os seguintes shoppings. Casa Imóvel. Decor Center 1. Miguel e Stefano. Decor Center 2, Via Anchieta. Interlar, Aricanduva. Lara BC e Lar Center. Show de cozinhas. Quem só vende cozinha? Vende melhor. Aproveita. Morre. Não éρό BC. Estamos no próximo.